Lá se foram 100 dias de governo Lula, de governos estaduais, é o momento do famoso balanço dos 100 dias e é pra isso que temos o gingado de Ivan Brandão, que foi buscar o que foi feito de bom, o que faltou, o que teve de ruim nesses últimos 100 dias, as polêmicas, foram 100 dias movimentados. Conta pra gente aí Ivan, bom dia pra você. Bom dia pra vocês, eu e a Roberta Russo, fomos atrás de especialistas que fizeram a análise desses 100 primeiros dias de governo Lula que baseou muito a campanha naquilo que ele fez em outras passagens dele pelo Palácio do Planalto, né Megali? E o governo chega nesses 100 dias com muitas promessas de campanha cumpridas, isso é preciso ser dito mas encontrando um cenário muito diferente daqueles que o Lula encontrou quando esteve em outras passagens lá na frente da chefeia do executivo por exemplo, o apoio no Congresso dele, que nem de longe é o que ele teve em outras oportunidades sofrendo pressão agora pelos indicadores das contas públicas, do emprego e também da popularidade segundo as últimas pesquisas aí. Um governo que segundo os especialistas que a gente ouviu, e a gente tem a fala de uma delas aí a cientista política Deise Tiocare, não teve, justamente por ser já um terceiro mandato e algo que a gente já conhecia e esperava, não teve a famosa Lua de Mel. Os 100 dias de qualquer governo, tendo ele um mandato anterior ou não, normalmente eles são os dias de lua de mel e não tem sido o caso desse governo aqui, e o cenário é completamente outro a gente ainda vê uma política de nós contra eles, muito forte, muito acentuada. Do papel saíram só aquelas medidas que dependem ao fim e ao cabo da assinatura do presidente Lula mas a gente pode destacar aqui promessas que foram cumpridas, a volta do Bolsa Família do Minha Casa Minha Vida, do Mais Médicos, a retirada do sigilo de 100 anos do cartão corporativo da presidência o reajuste do repasse da merenda escolar, esses são alguns dos exemplos mas agora o presidente tem um grande desafio porque são medidas que precisam ser chanceladas pelo legislativo e o presidente da Câmara e do Senado agora brigam sobre o rito de tramitação dessas medidas provisórias, sobre a composição das comissões então ainda não se sabe se de fato as promessas que foram cumpridas, ao fim e ao cabo continuarão, serão mantidas porque se esses textos caducarem o Lula fica impedido de, num prazo de um ano, enviar de novo essas medidas provisórias para o Congresso a gente falou também com o Fernando Schiller, nosso colunista aqui falou o seguinte, goste ou não do petista, os primeiros meses desse governo foram muito honestos com o eleitor porque aí analisando basicamente a montagem do governo e a condução da economia na comparação com o passado retomada do papel do Estado na condução da economia então toda a equipe do Lula tem essa marca da heterodoxia a ida do Mercadante para o BNDES, a ida do Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda enfim, quer dizer, a composição do governo e a lógica que o governo vai operando é coerente E aí a gente tem, tá no ar aí a nossa série de reportagens, amanhã a gente vai falar de economia depois da política, os ouvintes perguntam de quais as promessas eu falei aqui de algumas, mas tem promessas que são mais subjetivas também o povo vai voltar a sorrir, inclusive o Lula colocou hoje no Twitter 100 anos É subjetivo, o povo vai voltar a sorrir É, mas é subjetivo Eu vou prometer que o Brasil será feliz de novo, é uma promessa muito difícil de ser cumprida A questão da picanha, ela é subjetiva ou ela é... Ah, é subjetiva Eu acho subjetiva também A picanha é uma metáfora É, uma linguagem figurada Mas tem gente que acha que é critério prático e concreto, pragmático Inclusive pra cobrar, né? Cadê a minha picanha? Mas o presidente Lula postou hoje na rede social dele 100 dias de governo, o que vocês estão achando? Muitos comentários sobre uma promessa que não foi cumprida que é de que todo mundo no governo dele iria namorar Então o pessoal também está cobrando Essa é você que está cobrando Essa é bastante subjetiva também Mas é porque o ouvinte está perguntando quais as promessas Mas assim, muitas saíram do papel, isso é fato A gente vai falar, claro, das dificuldades dele na condição da economia No capítulo de amanhã a gente vai falar do novo arcabouço fiscal Que é algo que o Lula vai ser pela primeira vez testado no Congresso Nacional Dessa base aliada que não é nem de perto o que ele teve no passado E também desses acordos, desses arranjos políticos aí, né? A gente falou também nesse primeiro capítulo que está indo ao ar hoje Sobre a volta do Brasil aí nas agendas internacionais O Lula não só se encontrando e recebendo rápidos cumprimentos de chefes de Estado De outros países Mas também recuperando uma tradição que é estreitar o laço com a Argentina, por exemplo Que era algo que tinha sido perdido no governo Bolsonaro Também por questões ideológicas Mas agora... Estava faltando um direcionamento econômico também, né? Para onde... Para que governo é esse? É Lula 1? É Lula 2? É Dilma 1? Enfim, pelo menos agora a gente tem um mapa Que é o arcabouço fiscal Falta ver se o governo vai cumprir, né? O que está determinado ali Você vai conseguir atingir aqueles objetivos Você vai conseguir, enfim Negociar com fatias aí De contribuintes que não querem pagar mais Mas pelo menos a gente já tem um indicativo agora, né? De para onde está caminhando a economia E tem que ter o texto, né? Por enquanto a gente tem o PowerPoint Mas agora deve ser encaminhado o texto lá para o Congresso Nacional Mas a economia é no capítulo de amanhã Tá bom Tchau